Nós estamos mais contentos com Fun Miles, nós estamos contentos também com o nosso host, Fun Miles, Expo aqui. Nós estamos querendo Fun Miles, Fun Miles é uma companhia que está crescendo nos últimos anos, não somente na Aruba, mas no Caribe. Nós estamos muito contentos com ela. Expo aqui também está algo muito grande, muita invitatura, se não tem Fun Miles ainda, ou quer que tenha Fun Miles, ou não é aqui que Fun Miles está. A companhia também percebeu que Fun Miles está, e o Kiko é por ajudado com ela de uma companhia, e agora também como comprador de produtos de cada companhia usando Fun Miles. Nós estamos convidados por gente aqui, está gratis, mas está chegando para dentro para dentro, é o mesmo horário que nós temos que abrir, de sábado, de 8 para 6, e também de domingo, de 9 para 1. Nós estamos livremente, e se nós precisamos de um pouco extra, nós precisamos de um pouco extra, não tem problema esse. Nós estamos esperando a gente visitar na Coimã Negastor, e bem qualquer tienda fabulosa, grande que nós temos agora aqui na Aruba. Obrigado. Obrigado.